Oi, a senhora é a mãe da Jayce? Sim, sou eu mesma. Ah, que bom conhecer você, rapaz. Eu sou seu genro. Ah, eu já sei quem é você. Sabe? Você é o Paulo. Não, não. Você tá confundindo. Eu sou o Paulo, não. Meu nome é... Ah, eu já sei. Você é o Lucas. Não, eu não sou o Lucas. Eu sou... Já sei. Não precisa falar. Eu sei. O teu memória é boa. Você é o Daniel. Não, você deve estar confundindo. Eu não sou o Daniel, não. Eu sou o rapaz que trabalha naquele comércio ali na esquina. Ah, eu já sei. Já sei. Você é o Carlos. Ah, senhora é engraçada. Eu não sou o Carlos, não, mulher. Você tá confundindo meu nome. Então eu lembrei agora. Hum. O Marcos. Não, não sou o Marcos. Sua filha deve ter falado de mim, rapaz. Ela não falou de mim, não. Você tem quantas filhas? Eu tenho uma. Só uma filha? É. Meu Deus, cara. Amém. Amém.